Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sra. Deputada, a Sra. Deputada disse na sua declaração política ali naquela tribuna que os portugueses venceram a crise e que venceram todos, os trabalhadores, os empresários, toda a gente venceu. Sra. Deputada, não posso deixar de referir este aspecto porque me parece demasiado grave para uma deputada do partido da maioria afirmar que todos venceram a crise num país em que continuamos a ter um número tão elevado de desempregados e desempregadas ou já os esquecemos. Um país em que os utentes do Serviço Nacional de Saúde não conseguem ter os cuidados básicos ou também já esquecemos a situação das urgências. Um país onde as pessoas perdem as casas e os apoios sociais. Um país onde os jovens não conseguem ter emprego. Sra. Deputada, vencemos a crise? Mas em que país é que os senhores vivem? E diz a Sra. Deputada que a Grécia propõe-se agora fazer o que Portugal já fez. Nada mais errado, Sra. Deputada, nada mais errado. A Grécia está a fazer, de facto, aquilo que Portugal nunca fez. Aquilo que Portugal nunca fez. Em primeiro lugar, entra no Eurogrupo, entra nas reuniões do Eurogrupo de cabeça levantada. Tem uma voz ativa, uma voz ativa na defesa do do seu país e do seu povo, Sra. Deputada. Coisa que Portugal nunca fez. Porque o governo deste país, o governo deste país, nunca no Eurogrupo levantou a voz, a voz contra aquilo que fosse. Em segundo lugar, a Grécia e o governo da Grécia, o governo do Siriza, está a aplicar as medidas de emergência para responder à crise humanitária, à crise humanitária que 5 anos de austeridade deixaram o país. Eletricidade. Mais de 300 mil pessoas vão tornar a ter acesso à eletricidade. Contrariamente àquilo que em Portugal vemos cada vez mais famílias sem eletricidade. Mas tenham calma, Srs. Deputados. Saúde. Os desempregados vão passar a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, contrariamente àquilo que existia. E sim, Sra. Deputada, pararam, pararam as privatizações. Portanto, Sra. Deputada, não faça comparações, não faça comparações. Tenha calma, tenha calma, porque todos temos muita calma para ver como é que vai ser o processo na Grécia. Para além de não falar das medidas, como é óbvio, contra a corrupção e a fraude fiscal que o governo da Grécia se compromete a levar por diante. Mas a questão fundamental e que é o traço, o traço de todo o seu discurso é um, Sra. Deputada. É que o PSD e o CDS querem utilizar a Grécia e estão quase que a fazer votos para que tudo corra mal na Grécia. Para quê, Sra. Deputada? Para mostrar que a vossa política é única e não existe alternativa. Quero concluir, Sra. Deputada Helena Pinto. Quero concluir, Sra. Deputada. Faz favor. E vou concluir, Sra. Presidente. A lição que é possível tirar hoje é que há alternativa à política da austeridade e isso o governo da Grécia está a mostrar. Quero concluir, Sra. Deputada. E é isso que vos custa muito a aceitar. Muito obrigada.